Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma receita super fácil aqui para o canal. Desta vez vamos fazer sequilhos. Leva apenas três ingredientes, é bem rapidinho de fazer. Bora lá acompanhar todo o passo a passo. Bom, então vamos começar colocando aqui no recipiente uma caixinha de leite condensado, pode ser da marca da preferência. Vou colocar aqui também três colheres de sopa de margarina, estou usando margarina, mas pode ser manteiga. A minha margarina é com sal, mas também pode fazer com a sem sal, não tem problema. São três colheres bem generosas de margarina. Vou misturar aqui o leite condensado com a margarina. Então agora é só acrescentar o amido de milho e ir mexendo, vai colocando aos poucos e mexendo. Tem que colocar o amido de milho até essa massa desgrudar das mãos. Vai usar aproximadamente 500 gramas de amido de milho. Bom pessoal, enquanto eu vou incorporando esse amido de milho aqui na massa, já aproveita, vai lá, deixa seu like. Não esquece de deixar o like, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve também para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe um comentário também para a gente poder interagir. Então aqui eu transferi para a bancada só para facilitar incorporar esse amido na massa. Bom, então esse daqui é o ponto da massa, quando não está grudando mais nas mãos. Essa massa é super macia, super gostosa de trabalhar. Ela tem a textura de massinha de modelar. Então agora, nós vamos começar a enrolar. Então agora eu vou começar a enrolar os sequilhos. Eu vou fazer em forma de bolinhas, mas se você optar, pode abrir essa massa, pode cortar com cortadores de diferentes formas, fica super legal. Aqui eu pego uma quantidade da massa, vou fazer uma bolinha e vou colocando na forma. Aqui a minha forma não está untada, não precisa untar porque essa massa já é bem amanteigada. Então agora, com o auxílio de um garfo. Eu vou achatando essas bolinhas e também vai fazendo esses detalhes por cima, só para ficar mais bonitinho. Não precisa achatar muito, é só uma leve achatadinha. Depois é só levar para assar, forno pré-aquecido a 200 graus. Ele vai ficar em torno de 10 a 15 minutos, dependendo do seu forno. Tem que ficar de olho, assim que por baixo começar a ficar douradinho, já é hora de retirar do fogo. Por cima ele fica bem branquinho, então tem que observar na parte de baixo mesmo do biscoitinho. Olha só como eles ficam bem bonitinhos, depois que faz com o detalhe com o garfo. Aqui é só uma sugestão, como eu disse, vocês podem usar cortadores também. Então aqui agora é só ficar de olho. Ele vai ficar em torno de 10 a 15 minutos no forno. Agora tem que deixar eles esfriarem, para poder tirar depois da forma, porque eles ficam bem molinhos. Se tirar quente vai quebrar tudo. Então aqui depois de frios, é só vir com o garfinho. Ele solta super fácil. Olha só, bem douradinho por baixo. Por cima ele fica bem branquinho. Ele fica realmente de 10 a 15 minutos no forno. É só observar que na parte inferior começa a ficar douradinho. Olha só. Então agora é só armazenar em potes fechados. Ele dura aí uma semana. E é super gostoso, bem crocante por fora. Derrete na boca, é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!